Vamos falar de imunização agora? Olha, após a paralisação devido ao feriado de Natal, vai ser retomada na próxima segunda-feira aqui em Poços de Caldas a aplicação da segunda e da terceira dose da vacina contra a Covid. Na próxima semana, a aplicação da vacina do laboratório Pfizer acontecerá exclusivamente na sala de vacina da URQ, acesso ali pela Praça Getúlio Vargas, a partir da uma hora da tarde. As vacinas dos laboratórios AstraZeneca e Coronavac serão aplicadas também na URQ, isso a partir das oito da manhã. As pessoas, a partir de dezoito anos, que receberam a segunda dose da vacina contra a Covid até o dia vinte e sete de agosto e já atingiram o intervalo de quatro meses, podem receber a terceira dose. O drive-thru segue somente para aplicação em pessoas com sessenta anos ou mais. Para a imunização, é necessária a apresentação de um dos documentos, identidade, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação.